no caso do Léo Lins você acha que ele atravessou o limite ou é apenas um mimimi se não quiser responder, eu entendo, eu posso responder pra você, deixa eu explicar uma coisa eu acho que o humor não tem limites, não tem que ter limites mas se a empresa que o contrata, acha que não quer, faz parte, por exemplo eu acho que ele tem que fazer o show e contar a piada que ele quiser, vai quem quer você é correto ou não? se eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa que fala aquilo que eu não quero, eu não quero essa pessoa falando aquilo que ela não quer, combinado não sai caro, humor não pode ter limite, eu por exemplo e tem coisas que eu não gosto de humor eu falo, ah carioca mimimi, não por exemplo, ah mas isso não tem jeito tem coisas que eu gosto, eu sou super a favor humor é igual liberdade de jornalista já falei isso até pro jornalista, né sobre essa coisa do, ah mas é falta de empatia você fazer certo tipo de piada como é certo o jornalista pegar um criminoso e não contar pra polícia onde ele tá, é sigilo de fonte é foro do trabalho tem um foro como o advogado da Richtofen tem foro pra dizer que ela é inocente como o humorista tem um foro pra contar a piada que ele quiser agora cabe ao humorista contar a piada que ele quiser contar só que também vai ter algumas consequências isso faz parte eu tenho uma opinião sobre isso por favor eu sempre falo o seu nível de visibilidade é o seu nível de responsabilidade e aí, julgar é o que menos cabe gosto, gosto não gosto, tô fora agora quem vai lidar com as consequências é quem se expõe é basicamente isso é, mas por exemplo entendeu? ele tá aqui na minha opinião sobre agora, a empresa tem dono e tem gente que quer o que faz ou não aí é que tá eu sou a favor da total liberdade de humor liberdade de expressão de humor humor não tem que ter limite sacou? agora o cara vai perceber o mercado das pessoas que vão por exemplo ele foi mandado embora e tá com o chão esgotado em Fortaleza o Léo então assim cara continua no teu caminho se é o que você acredita e você gosta e tem público pra isso vá eu sei aonde eu posso ir e eu quero ir onde eu gostaria de ir cada um sabe o seu ah, mas você tem você acredita no olha, por exemplo eu sou a favor do porte de armas por exemplo eu também mas eu não teria sacoué? sacoué? eu acho que quem quiser ter o direito que sim que exerçam agora eu não teria como liberdade de humor eu também acredito quem quiser falar o que quer fala o que quer agora eu não sou obrigado a falar o que todo mundo quer que eu fale eu falo que eu paro onde eu quiser e aí o cara vai lidar com as responsabilidades com as consequências disso você concorda? não sei é o cara que vai ter que lidar claro mas a liberdade de expressão eu acho que ela precisa ser preservada até porque a piada vou dar um exemplo a piada outro dia criminalizaram o Danilo aí foi processado eu fiquei puto porque eu falo cara punir o humorista por uma piada é a mesma coisa que você abrir inquérito por quem matou o Det Reutemann porque é uma ficção cara é uma ficção tá ligado? é uma ficção que é uma ficção do mundo que é uma ficção Obrigado.